A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Cuiabá realizou sua 31ª reunião ordinária na manhã desta quarta-feira, 23 de novembro. Os membros da comissão analisaram uma pauta contendo 13 processos que estão em tramitação na Casa de Leis. Nesta 31ª reunião da comissão, nós tivemos alguns projetos do Poder Executivo que foram votados, dentre esses um projeto que o Executivo está fazendo uma adequação apenas de redação no nome de uma creche. Nós tivemos também um projeto do Executivo sobre informações em produtos a granel para o consumidor e nós tivemos também a planta genérica de valores. Tivemos quatro vetos do Executivo a projetos de vereadores, os vetos foram todos rejeitados. Onde a CCJ manteve o posicionamento inicial quando analisou os projetos, entendendo que eles atendem os requisitos legais. Tivemos alguns projetos de vereadores e nós tivemos também a apreciação de uma emenda hoje. O vereador Isso Não Quero Quero é autor de um projeto que institui um programa chamado Idade Ativa, que é para estimular a reinserção de idosos no mercado de trabalho. Esse projeto recebeu o parecer contrário da CCJ quando foi analisado, porque no bojo do texto ele dava algumas atribuições para órgãos e secretarias do Poder Executivo. E isso implica em constitucionalidade, em vício de iniciativa, são matérias que só o Poder Executivo pode apresentar. Esse parecer ele foi para o plenário, o plenário derrubou o parecer, mas entendeu que parte do projeto era mesmo inconstitucional. Então a vereadora Edna justificou nessa emenda que ela quis reparar a inconstitucionalidade, que foi apontada pela CCJ, mas quis, digamos assim, salvar o projeto, com uma ideia boa. Então ela apresentou uma emenda para suprimir o artigo 4º e seus incisos, que era justamente esse artigo que trazia o vício de iniciativa. Essa emenda foi apresentada hoje, então a comissão não se manifesta mais sobre o projeto, isso já foi, e o parecer a essa emenda foi favorável. Agora nós devolvemos o principal junto com essa emenda que votou hoje para o plenário deliberar. Se aprovar a emenda, então o projeto vai ser encaminhado sem essa parte, digamos assim. E aí tivemos um trabalho muito profícuo com essas 13 matérias apreciadas pela comissão.